salve salve galera tudo bom com vocês seja bem-vindo a mais um vídeo de Tocicismo Luta 2 primeira vez aqui né galerinha falando aqui nesse canal aqui né é eu ver se eu consigo né eu não sou muito bom de falar né eu vou tentar me soltar um pouco aqui no canal beleza eu espero que você leva aí tá alguns erros quando a gente tiver aí beleza para ver se eu consigo treinar aí vai lá aqui no canal começar a fazer vídeo falando né como tem eu tenho esse canal aqui tem meu outro canal que é o PSK Gamer né que você acha que vocês não conhecem também é o canal meu que ele estava se foi hackeado mas eu consegui recuperar ele graças a deus eu lá também tô fazendo os conteúdos também não é de caminhão lá é mais aqui jogo no jogo comecei postar aqui nesse canal aqui esses dias atrás aí entendeu tem lá também no canal meu principal né mas é isso aí eu vou focar um pouquinho também aqui no derrotas com os dois e outro tipo de vídeo também aqui tá vou trazer o meu vídeo aqui quase no outro vídeo lá no canal também eu vou tentar trabalhar com os dois aqui ver se eu consigo entendeu ver se eu consigo fazer aqui tá é estamos aqui no mapa Minas Gerais né eu tô com uma entrega para ter fazer até uma cidadezinha aí é eu vou sair daqui ó de ar acertou miserável né tem uma entrega para pegar aqui daqui a pouquinho né eu vou pegar lá vamos ver que nós consegue estacionar lá eu vou fazer manobra agora e ao vivo vocês assim tá é até aqui certo vamos chegar até aqui beleza se diz qualquer coisa se eu conseguir pegar um uma uma carga tá aqui até formiga vai ser bom né eu fico em formiga né aí depois você pegar uma carga uma carga para cá né que o mapa ele foi atualizado né tem alguns trechinho aqui que é que o país alguns trechinho aqui até que eu consigo fazer isso não consigo fazer esse vídeo agora no próximo vídeo vai sair sim o vídeo eu escolhi nesse trecho aqui beleza tá esse mapa Minas Gerais aquele é pago tá ele é criado aí pelo Ronaldo simulador beleza o pecto é o repórter também que eu tô usando aqui o norma titã também ele é um modo de pago tá que ele é criado também pelo Fernando game beleza tá o link tudo que eu vou deixar que eu tô usando aqui eu vou deixar na descrição do vídeo aqui tá algumas coisas sempre deixando nos comentários lá tá bom o link do padrão longe desse caminhão aqui eu vou deixar lá na nos comentários ficar nos comentários beleza gente então é isso aí então vamos lá só uma aqui eu já tô atrasado né acho que vai dar 7 horas da noite já se não me engano olha cadê seus estudos cadê seus estudos é maluco é ou você é idiota então vamos lá vamos sair daqui agora desse posto pra gente poder pegar a caca nós seguir a viagem aí tá galera se você tiver gostando do vídeo aí é não se esquece de escrever no canal deixar o seu like compartilhe e comente aí beleza tô precisando bater uma merda nesse canal aqui tá algumas horas aí nesse canal aqui se puder me ajudar ao máximo aí eu vou agradecer muito a vocês aí beleza então vamos lá vamos parar um pouco de conversa e deu e vamos seguir nossa viagem aí e feio não também né o orelha e vamos sair na faíra aqui e vai estar aquecendo nessa idade tá meia da minha vazia de movimento de carro agora posso essa hora para trabalhar porque sair no movimento de cidade quando é passar aí Deus me livre muito ruim e aí olha eu tô com meu cachorrinho aí ó meu doguinho eu espero que você consiga dar liso nesse mapa né porque esse mapa que eu não entendo ele porque que ela tem qual é que ele ele é da leg cara é o fs meu que cai para caramba esse mapa aqui entendeu quando eu jogo no mapa nos outros mapas eu jogo na no ultra mesmo tudo no rage né e não dá caia o fps eu aqui nesse mapa até o que ele cai ele cai muito né cachorrinho você tá me atrapalhando cachorrinho não vai me enxergar nada o cachorro ali passar por aqui por dentro do poço aqui aí vão dizendo mas não sei o por que que cai tanto né sei por que cai tanto cadê a gêmea depois de pegar nossa mercadoria aqui acho que é do outro lado ali né é lá do outro lado da rua vamos lá então aí não dá para entender eu espero que roda de boa espero que roda liso aqui né espero que eu consigo o cachorro acho que tá pra a câmera dois aqui porque não chega nada acho que é aqui ó assim esse caminhão aqui por dentro tem um barulho da gota agora por fora é baixo tinha que ser o contrário não esse é o contrário né é ali ó tá o que eles vão fazer pra gente poder lá agora vocês vão ver eu manobrando assim ao vivo né falando ainda né ver se eu consigo chegar lá cara gente tô aprendendo tá fazer manobra fazer manobra do bitrem rodotrem que eu nunca isso legal meu deus do céu pera aí ae era para ter colisão nesse carro aqui né só que não teve né vamos passando por dentro dele carro invisível gente é carro invisível releva aí ah calma aí tiozão tá com pressa meu filho passa por cima vai meu lindão vamos ver lá ver se o tio louco aqui é bom na manobra aqui mesmo aqui aham sei aham sei aham sei ah é até me perdi aqui ó olha só lembrar que eu não tô com o dia 27 tá tô com quantos anos aqui na época já tem já fazer uns três anos vou fazer três anos com esse volantezinho aqui ele é para eu comprar ele entendeu encontra ele já me ajuda né infelizmente uma coisa que eu trago nele só um pedalzinho infelizmente só que eu uso a a borboleta um para acelerar e outro para frear né mas dá para simular deu a configuração dele certinho se eu consigo fazer o esquema o esquema certinho para simular aqui no erotoxi-32 entendeu funciona muito bem não 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 atrapalha muito não mas se quiser eu estou emite aí né meu sangue também tem o G27 ou G29 também aí tanto faz uns dois para me ajudar é muito né aí eu consigo fazer a a manobra bonitinha péssimozinho mas por enquanto se esse aqui tá dando tá dando para fazer tá ótimo demais a gente não pode reclamar muito não né porque aqui eu uso a marcha sequencial né eu uso aqui até uma uma marchinha pequenininha aqui a gente consegue fazer o que der para fazer a tela começa queria fazer por dentro mas meu cachorro infelizmente quis acompanhar o papai aí não é que a gente tem que fazer vou pegar essa pista aberta aqui senão vai dar ruim do meu lado aqui vambora fica mexendo ah já entendo já saiu fora já tem que ir a diferença porque esse volante aqui ele não tem 900 graus entendeu só que ele tá lá no negócio com 900 graus só que ele aqui ele é 600 graus entendeu aí tem aquele não demora para fazer o jogo dele aí por isso que tal que vocês vê no vídeo aí não me atrapalhado entendeu é isso tá vendo a gente perdendo mas devagarzinho a gente chega lá não precisa ter pressa só que se acionar com pressa aqui mas devagarzinho maciota uma maciota mesmo que a gente poder como é que a gente chega lá vou ter que mexer aqui na sensibilidade do volante se ele vira mais rápido é que tá forte né tá virando mas quer me responder que tá saindo muito ó 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 beijimão chegar nosso caminhão vamos pegar a carga é a carguinha feita nós vamos seguir nossa viagem beleza gente é já gostando do vídeo aí acreditado pega no canal deixa o seu like compartilhe comente que vocês achando o vídeo aí beleza estão achando eu primeira vez falando aqui no jogo aqui pode falar gente pode falar e eu tô começando agora eu avisei pra vocês aí no início do jogo aí eu não sou muito bom de falar entendeu tem coisas coisas relevo aí tá até poder me soltar mais aqui beleza quem sabe me soltando mais eu posso fazer uma live aí se acompanhando eu fazendo uma live aí não depende se pode ser de outro simulator 2 ou pode ser de outro jogo quem sabe né mas é isso aí vamos parar um pouco de conversa vamos seguir nossa viagem posso sair um perder aqui dentro aqui né não é possível olha que esse mapa aqui é para a gente fazer canal rodar muito esse mapa aqui só que eu tava pensando em fazer né que antigamente trabalhava com outra coisa não era mexer com jogos lá mexer com outro tipo de outro tipo de conteúdo só sai por aqui mesmo mas como é esse canal aqui outro canal meu principal ele era outro tipo de coisa é infelizmente não deu para trabalhar entendeu não tinha como chegar o objetivo que ele chegar o outro canal ele é ele é muito grande né mas por aí gente já pediu barulho da gota aqui gente meu deus cadê tá fazendo barulhão na bexiga eu sei se eu consigo diminuir um pouquinho aqui ó lá louco gente eu quero por dentro só vamos ver só diminuir um pouquinho por dentro não é louco e aí e aí agora sim e agora que eu tô bom hein e aí fala né esse canal aqui esse canal e o outro canal é o principal canal maior que esse aqui ainda né ele era era tomada com outro tipo de conteúdo né mas aí eu não quis falava vou tentar por um dos jogos é aí pronto aí tentando a caída joga ele se dá certo né Deus permitir vai dar tudo certo né dogão mas o cachorro não deixa eu ver nada o cachorro não tem nem como deixar esse cachorro em casa cara deixa ele em casa mas a minha casa é longe é longe cara mas é o que né vai ter que me acompanhar o que você? o que você? o que você? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 rapaz, vai ficar sempre passando a balança se você quiser vem atrás se eu fosse vir de da esquerda beleza, vou passar, vou voltar pra direita não vou passar nada sonha aí aí como eu tava dizendo aí vou ter que ter um horário certinho já consigo fazer uma live vou ver se eu consigo fazer um comboio aí com o Ed ou com o Fernando ou com o Calambo para ele fazer uma zoeira acompanhar a live aí aí o pastel também junto também acompanhar três lives aí vai ficar meio perdido aí vou ver uma programação aí ver se eu entro em contato com com o Fernando ou com o Ed ou com o Calambo vou fazer um comboio aí quem sabe vou fazer um comboiozinho também aí conhecer ver se o povo dirigindo mesmo que eu me conheci eu dirigindo também na estrada como é que eu me comporto na estrada também vai meu fiote olha a cara Jesus ver se ver se Vamos lá. Estamos chegando. Vim devagarzinho, não vim correndo, vim na Maciota, essa estrada aqui eu não conheço. Eu não conheço muito cidade de Minas, a gente tem que vir na Maciota, porque você toma um vacilo, você toma o caminhão, enfim, a vida você é perdida, né? Então, a gente precisa ir devagarzinho, precisa correr, entendeu? Independente de estrada, vamos fazer uma reta, você vai dar uma esticadinha, você pega a lote 90, 100, entendeu? Então, mas, pra que correr? Foi 80, né? Mas tá ótimo. Tô chegando perto, é uma cidade pertezinha. Foi só vim, é, 25km só, dá pra gente não correr muito. Tô chegando lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Vou entrar aqui E aqui mesmo O mapa é bem detalhado O Ronaldo aí Que estiver acompanhando essa divisão Naldo Parabéns, seu mapa é top demais Beleza? Mapa muito bem detalhado, agora eu me lasquei Será que vai subir? Será que sobe? Vamos ver Aí vai dar ruim Bora Fiat Mostra que você é valente Me perdi na Acho que não vai não Pera aí um pouquinho Não vai né Vou ter que pegar embalo, vamos tentar descer? Infelizmente eu dei bobeira aqui O que eu vim aqui é pequenininho né Deixa o caminhão morrer não Ah vamos É lá embaixo Se não consegue Se não consegue Se não Se não der para gravar uma coisa Eu acho que não vai não Acho que deu ruim para o chão aqui rapaz Bora Bora Nada Será que eu consigo levantar o meu eixo aqui Será que eu não botei né? Não vai ó Tão pesado Vai dar ruim Vai dar ruim Ó Fez caquinha Vai Você vai Você vai agora Vai 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 meu filho Vai meu filho Vai meu filho Vai meu filho Vai Vai subir devagarzinho Chega que ele engasga Bora Bora Vamos lá Devagarzinho estamos lá Vamos saindo Aí ó Vai Opa Pô hein Opa Pô Vão lá É isso Vou pegar a embala aqui Nossa que louco a Santa Fe da Glad ai não foi, não peguei embalo agora eu quero ver agora deu ruim meu amigo ta indo, vambora minha filha, tenha força, mostra como você vai valente vamo lá, vamo indo vambora surpreendeu em, subiu em fala não me diga rapaz, olha ah , tem força a cachoeira bonita vambora essa cachoeira no calor desse eu vou na caminetear aqui mas gostaria que a gente vai lá aqui agora hahaha rapaz que trechinho hein vai meu filho eu acho que quase deu ruim falei de bom demais o caminhão hein vamos ver vai meu filho vai vamos lá vamos ver vamos ver vamos lá vamos lá vai vai vamos lá vai Devagarzinho, nós estamos indo rapazes. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Está chegando já, está indo na frente ali. Isso garotão, isso aí. Ainda, tem mais subido na frente ali, mais desafio. Ai ai. Parece o foco na estrada de terra. Rapaz. Nossa, deu até danos agora. Isso é onde deu danos ali, né? O cavalo aqui. Para. O que é isso? Polisão aqui. Polisão essa não está entendendo. Ae. Polisão feia ali. Olha, o caminhão está rebaixado. Está rebaixado, beleza. Mas não está. Chegamos na nossa fazenda. Olha. Olha onde. Vai passar a entrega. Essa entreguinha aqui. Olha que lugarzinho apertado. Achei já. Não está. Vamos lá. Então vamos dar uma variável... Seguir. Vamos lá. Agora vai. Vamos lá. Tá, pera aí, vou ter que fazer o seguinte aqui, vou ter que dar ré, vou ter que entrar mais pra frente aqui, senão aqui eu não vou conseguir. Tá, vou sair um pouquinho. Vamos tentar, vamo lá, né. Olha os porcos, rapaz, essas porcadas. Opa! Olha os porcos. Dá, né? Olha o boi ali, olha o boi. Coisão, olha pra frente um pouquinho, tipo, isso aí, show de bola. Tá, bora, olha que são elas, né. Parece que esses caras vão atrapalhar, sabia? Olha o boi ali, olha o boi ali, olha o boi ali. Tá, bora, olha o boi ali. Deu obrigado. Vamos fazer um pouco pra cá Tem uma descida aqui né, parece que é descida rapaz, vai dar ruim mesmo Acelerar e segurar no freio ainda Ah meu tio, você não vai ficar ai não, vai Você vai me atrapalhar essa manobra aqui, meu tio Vem vendo boi ai, cara Não é possível Vou tomar uma rabeta no bumbum Que demais! Ai que delícia! Vou sair um pouquinho Olha aí rapaz Meu Deus do céu Toma na bunda ai ô Vai te lascar, feia da puta Tu é beijo ai Vou fazer outra travessura aqui Porque Infelizmente Os caras estão me atrapalhando Pera ai Vamos ver se vai agora aqui Agora sim Agora sim Que legal Olha rapaz Tô ai Tô ai Show de bola Treguinha feita com sucesso Treguinha feita com sucesso né Mais aquela dificuldade ali mas Deu tudo certo, chegamos bem aqui Deu um trabalhezinho na frente ali Mas tudo que a gente não resolve Então Galera Tô ficando por aqui Né Vou podia fazer outra viagem Saindo daqui pro outro canto Mas não vai dar Beleza? Vou deixar pro próximo vídeo Tá? Vou sair outra viagem que vai sair daqui Nessa fazenda Não sei pra onde eu vou Mas ver se eu consigo ir pra cidade nova Beleza? Então É isso ai Espero que vocês gostaram do vídeo ai Não se esquece de se inscrever no canal Compartilhe Comenta ai E se inscreva Beleza? Então Até o próximo vídeo Deus quiser Muito obrigado a todos vocês Fique com Deus E até a próxima Valeu Fui